E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Será que durante o nosso trabalho, durante as nossas práticas, será que a gente tá exposto a algum risco? Ou será que a gente tá exposto apenas a radiação? Ou será que existe outros riscos? E quais riscos são esses? Bom, se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender mais uma. Sejam bem-vindos ao canal Radiologando. E se você não é inscrito no canal e tá chegando agora, já se inscreve, ativa as notificações e basicamente aí também nos siga nas redes sociais, já pra poder ir lá, você seguir, acompanhar as dicas, participar de enquete, stories e muito mais. Então, ó, arroba Radiologando e arroba IgorGiuprof. Vai lá que eu tô te esperando. E sem mais de alongas, vamos para o vídeo? Bom, durante o nosso trabalho, a nossa jornada de trabalho, seja hospital, clínica, a gente pode sim estar exposto a alguns riscos. E esses riscos são conhecidos como riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológico e até mesmo de acidentes. O fato é que quais são esses riscos? Pois bem, na radiologia, um dos principais riscos que nós estamos expostos ou podemos ser expostos é a radiação ionizante. E a radiação, ela é categorizada como um risco físico. Afinal de contas, tem aí os princípios físicos em relação a produção e emissão de raio X. Só que este não é o único risco ocupacional que nós estamos expostos. Enquanto indivíduos, enquanto profissionais, nós somos considerados como IOS, o indivíduo ocupacionalmente exposto. Exposto a exatamente esses outros riscos. No ambiente hospitalar, por exemplo, além da própria radiação no serviço de radiologia, nós também estamos expostos a riscos biológicos, como por exemplo, materiais biológicos, sangue, fluidos, seja no ambiente ali da UTI, tá? Da unidade de terapia intensiva, seja na na aula de emergência e enfermarias, pois nós estamos ali suscetíveis a outras doenças que podem ser aí nocivos a nossa saúde. Além disso, existe também o risco ergonômico. E que risco seria esse? Esse risco ergonômico seria atrelado de acordo com as condições que a gente tem para o nosso trabalho. E que na radiologia também tem um risco inerente, que é o uso do capote, ou no caso, o avental de chumbo, tá certo? Que a depender do seu uso, da forma que é utilizado, pode aí basicamente com o passar do tempo, trazer algum malefício para a nossa saúde física, em relação a postura, a dores. E para isto, é importante apenas utilizar, tá certo? O avental cubrífero da forma correta e quando for necessário. Até mesmo quando a gente for realizar algum procedimento, é importante a gente não ter ali toda a uma força excessiva para poder realizar algum procedimento, levantar um paciente, sempre ter o auxílio, tá certo? E o acompanhamento de algum outro profissional para que nos possa auxiliar. Sem contar também que existe aí também o risco químico, no caso de profissionais que ainda trabalham aí com a revelação automática, pois a revelação automática basicamente é dada com produtos químicos, que são os químicos reveladores e que estes, por sua vez, vão liberar algumas partículas que poderão ficar suspensa, tá na atmosfera, no ar, em relação àquele ambiente e que nós, se não estivermos devidamente protegidos com a máscara ou se a gente passar muito tempo dentro desse ambiente, a gente pode acabar inalando esse produto químico, o que faz mal a gente também. Por isso que segundo as diretrizes é de obrigatoriedade todo serviço que dispõe ali de uma câmara escura ter ali um exaustor, que é exatamente no qual ele vai fazer uma reciclagem do ar pra poder eliminar essas determinadas impurezas. E onde é que tão descrito aí, onde é que está descrito todos esses riscos ocupacionais, professor? Existe uma norma regulamentadora, também conhecida pela sigla NR, tá? Que é NR trinta e dois. Inclusive, caso vocês nunca tenham estudado a NR trinta e dois, fica aí uma boa dica de leitura, pois ali estão descritos os mais variados tipos de riscos ocupacionais, que o profissional pode estar exposto e também descreve com mais especificidade cada um deles, explicando detalhadamente o risco físico, químico, biológico, ergonômico e até mesmo o próprio risco de acidente de trabalho que pode acontecer. E aí, você pensava que era só a radiação ionizante, né? Mas não se preocupe, tudo isso, embora temos aí vários riscos, é importante a gente tá sempre capacitado e claro, ciente desses riscos, não precisa ter medo, simplesmente saber o que deve ser feito e trabalhar da forma correta. Então, é mais importante aí, você sempre estar de acordo com os preceitos relacionados a biosegurança, não só com relação a utilização dos devidos EPIs, tá certo? Também como os aventais de chumbo, prototireoide, entre tantos outros como luva, máscara, touca, mas também saber trabalhar da forma correta. E aí, você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma curiosidade? Se sim, deixa aqui pra mim nos comentários que eu, ou equipe do Radiologando, vai te responder. Bom, lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta, às sete horas da noite aqui. Então, ó, já se inscreve aí, tá certo? Pra não perder nenhuma das notificações. Lembrando também que vocês podem me seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Gojilio Prof. Vai lá que tem muitas enquetes, muitas postagens, dúvidas nas histórias, dicas e muito mais, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, enquanto que você, então, no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!